Itabuna Se estou distante de ti, meu ser de ti não esquece Teu povo e tudo de ti são partes da minha prece Itabuna, Itabuna é que é um pedaço da minha vida Motivo da minha fé, lembrança da minha infância querida Se estou distante de ti, meu ser de ti não esquece Teu povo e tudo de ti são partes da minha prece Sou feliz assim, sei gostar de ti Sou amante que não esquece o ninho Não conheço a dor, sei te ter amor Eu não vivo sem o teu carinho Sou feliz assim, sei gostar de ti Sou amante da tua bandeira Não conheço a dor, sei te ter amor Pedacinho da terra brasileira Pedacinho da terra brasileira Itabuna, Itabuna é que é um pedaço de minha vida Motivo da minha fé, lembrança da minha infância querida Se estou distante de ti, meu ser de ti não esquece Teu povo e tudo de ti são partes da minha prece Teu povo e tudo de ti. Teu povo e tudo de ti Seu povo e tudo de ti, meu ser de ti, non só soltei